A mudança de nome é extremamente importante, até por causa da minha mudança. Hoje eu passo mais despercebido pelas pessoas, por causa da minha aparência, que estou mudando cada vez mais. Eu sou o Noor Magalhães, eu tenho 24 anos, eu sou fotógrafo e eu trabalho na Assembleia Legislativa do Amazonas. Olha, eu posso dizer que eu me descobri trans quando eu era criança, porque eu sempre me senti diferente. Eu sempre quis copiar os mesmos hábitos, modo de falar, jeito de se vestir dos meninos, sabe? Então, eu não sabia o que era aquilo, mas eu me sentia diferente. Mas esse termo transgênero não faz muito tempo que a gente está falando sobre ele. E aí quando eu descobri que existia uma possibilidade de uma mudança, eu falei assim... Tá aí, é isso. É isso que eu quero. E faz mais ou menos, eu acho que uns dois ou três anos que eu realmente decidi assim, cara, é essa mudança que eu quero. Eu também, eu tenho vários fãs, como você pode ver, por aqui. Ele está gravando mesmo. Inclusive a Lia, ela é uma das pessoas que mais me ajuda aqui, cara, em relação ao meu nome, lá na recepção. E ela conseguiu mudar no meu cadastro, então eu sou muito grato por isso. Por essas pessoas maravilhosas do meu caminho. Eu vou lá na minha sala, que não está muito arrumada, tá? Mas, vamos lá. Olha, essa aqui é a nossa sala improvisada, por enquanto, né? A gente está começando a arrumar agora. E essa aqui é a minha área, né? Como você pode ver, tem muitas câmeras. E aqui que eu faço todo o meu trabalho, eu descarrego o material que eu faço e edito. O processo de aceitação, ele aconteceu primeiramente comigo, né? Eu tive que procurar ajuda sozinho, sem minha família saber. Eu procurei terapia, porque chegou um momento em que estava difícil até sair na rua. Aí eu percebi que eu precisava procurar uma ajuda. E aí eu procurei um psicólogo e fiz mais ou menos um ano de terapia. E depois desse um ano, eu me senti bem melhor, bem mais confiante pra conversar sobre isso com a minha família. E foi muito legal, porque eu moro com a minha avó, né? Então, ela foi super maravilhosa comigo, sabe? Ela disse que o que importava era a minha felicidade e a minha saúde. E, pô, isso é tudo pra mim, né? Então, eu posso dizer que a minha família... Eu tenho o privilégio de ter uma família que me aceita, né? Que me respeita. O meu canal no YouTube, eu criei, eu acho que em 2017, sabe? Eu era uma criança e eu contava umas histórias que aconteciam comigo pelo fato da minha aparência, sabe? Confundia as pessoas, né? Na época, eu confundia bem mais do que agora. Então, eu encontrei uma forma legal de contar isso pras pessoas, sabe? Mostrar a realidade de uma pessoa trans, que é o que eu passava, né? E na época, até que eu tinha boas visualizações, só que aí eu parei de fazer vídeo. E aí, recentemente, eu voltei, né? Pro YouTube. E eu me sinto nessa responsabilidade de levar essa informação pras pessoas, sabe? E como eu tenho essa possibilidade de fazer alguma coisa legal, bem mais elaborada, entendeu? Um vídeo mais... Como eu posso dizer... Um vídeo melhorzinho, entendeu? Eu pego e abraço isso, sabe? Eu sinto que eu tenho uma responsabilidade com outras pessoas também. E as pessoas que me cercam, sabe? As pessoas que convivem comigo no dia a dia. Eu ouço muito falar, tipo... Nossa, tu é a primeira pessoa trans que eu conheço e é completamente diferente do que eu imaginava, sabe? Então, eu me sinto quebrando uma barreira. E se eu puder fazer mais, eu quero isso, sabe? E eu me sinto que eu represento também essas pessoas, sabe? Nós, pessoas trans, entende? De certa forma, eu represento elas. Quando eu me coloco na frente de uma câmera pra falar sobre isso. Há uns dois meses atrás, eu mudei o meu nome. Desde já, eu me chamo Noah, Noah Magalhães. Não ainda nos meus documentos, mas por muito pouco. Eu vou fazer um vídeo sobre isso em breve. Eu sempre gostei desse universo de mídia, audiovisual, imagem. E ela começou quando eu decidi abrir mão de fazer outra coisa que eu não gostava. De fazer qualquer outra coisa pra focar no que eu realmente queria fazer. Então, eu e mais uns amigos, a gente montou uma produtora, né? E a gente trabalhou junto um tempão, assim, atrás de clientes, sabe? E até que eu fui encontrando as pessoas certas, foram aparecendo no meu caminho. E agora eu tô aqui, sabe? Eu trabalho nesse lugar maravilhoso, onde as pessoas me respeitam muito. E é isso. Eu acredito que eu tô construindo a partir desse momento uma carreira, sabe? Eu me sinto nessa construção. Não só da carreira, mas eu acredito que nesse momento da minha vida tá tudo acontecendo muito junto, assim, sabe? A minha transição junto com a minha carreira. Então, tá tudo sendo construído, assim, lapidado. Nenhum pai espera ter um filho trans ou uma filha trans. E, inclusive, se você é pai ou mãe e tá assistindo esse vídeo, dá atenção pro seu filho, conversa com ele, acompanha o desenvolvimento dele. Porque, no meu caso, assim como muitas pessoas também, que são trans, sentem um desamparo muito grande, porque é um universo completamente diferente de você. É... Eu nunca passei por uma situação extrema, assim, de transfobia. Claro que as pessoas, não todas, mas tem algumas que são bem ignorantes em relação ao assunto, e acabam soltando um comentário, uma piada que, na cabeça dela, naquilo, né, não faz diferença, mas pra mim faz, sabe? Então, mas, assim, nunca passei por uma situação extrema, graças a Deus, em relação a isso. Eu sempre tento tratar as pessoas da melhor forma possível, com muito respeito, pra que eu também seja respeitado, sabe? E... Ainda bem que é... É isso, assim. Mas eu já conheci, sim, pessoas trans. Conheço, inclusive, pessoas trans que passaram por situações bem tensas mesmo, assim, de serem expulsas de casa, até mesmo de raspar o cabelo, sabe? De... Humilhação mesmo, assim, e... É bem complicado, né? Eu acho que as pessoas, elas já esperavam isso de mim. Entende? De certa forma, eu acho que só tava precisando eu assumir isso publicamente. Então, é... Pelo menos os meus seguidores, né, os meus amigos que me assistem, eles me apoiaram e estão me dando maior força nisso, sabe? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto